Ok, ter raio de volta, já sabe é um soldado que não recua Fica malai que vê se não me mete na mente e tatua Quando eu abro a boca, teus anjos gritam aleluia Porque metes cara de chorar, parece os croc e cuia Já não vas aguentar rimar? Ou sou tipo diga que tá tipo passadeiro, ou tu a te passar? Ou tu a te passar, porra, tipo ferro de engomar Vou deixar a tua cara com vinco, tipo do Frankenstein Frankenstein, Frankenstein Maiapa bifo e tal com incêndio espontâneo, o meu espírito é quem vem Que essa fibra, inteligência a tua cara que vibra Vou fazer frito com incêndio, essa merda é catalisador de microfibra O Iafapim mata, acabo com a tua sinapse Gente magro, mas ainda faz emagrecer mais no táxi Porque eu sou térmico, aerodromo, sádico, ultra vulcânico Hetero plenorrágico, neurofantasma, ultra neutro satânico Yeah, igro jovem por cima do beat atipilar Não sou nada magro no táxi, um gajo ocupa dois lugares Já deram conta que o igro terráque é tipo morcego Tás a falar toa no rima, rima escrita, você não é cego Falou que é o rima escrito? Yeah, falou que é o rima escrito, trago rimas About, mas trago frito com incêndio Na merda sou tormento, só rimar minha rima escrita A bíblia vai até o terceiro testamento Então fica um pausado, trago rimas do evento O meu objetivo é recorrer nas dimensões futuras E parar o processo de envelhecimento Nas palavras eu dou o dedica, como érebro É tanta inteligente que a internet é o meu cérebro Igro jovem por cima do beat, é tipo o programa se instalou Quando eu abri a boca, sabes que até o januário balou Igro terráque por cima do beat, te matou Esse aqui é o cangrima que o pai profeta falou A voz foi levando a elevação brutal Levando a elevação brutal Rap se faz de calça, pizza de fio dental A guisa da defensa, vamos mostrar rimas com inteligência Mas com sangue desse fantasma eu escrevo um boletim de ocorrência Metatrônico linguístico Já deixo conta que verbalmente eu me tornei uma doença Igreo terráqueo com os problemas, um gajo arca Você vive em vi, ei sou da esquerda Ele já deu conta que estou lhe cortando o braço com a herva madeira peniomática Tens problemas, eu os vasto é mais do que a matemática Verdadeiro louco, líricamente sou eficaz e não é se mentir A mente decida que a irmã, minha irmã deixou cair Muito cuidado porque o terráqueo facilmente te devora Problemas da matemática eu resolvi com Pitagora Eu disse Abdelvio, trouxe esse guardanapo e ainda bem Eu vou comer o meu picho agora, ei Vá comer picho, vá comer picho Mas o puto vai acabar amortizado Pode comer esse picho, mas eu sou um picho envenenado Seja bem-vindo à Epandi TV Deixe a sua curtida, comente e subscreva o canal Beleza de todo o bairro, você tá leva sozinha Nossa, teu papá trabalhou Mama, tua mamá trabalhou Ai, tua beleza é um show Assim tá bem com você me parou Nossa, teu papá trabalhou, é Mama, tua mamá trabalhou Ai, tua beleza é um show Assim tá bem com você me parou Não precisei de tocar Muito menos sentir-te Foi Foi 5 5 Obrigado.